Em momentos de transição, de era, como são os que vivemos hoje na superfície física do planeta em que habitamos atualmente. É importante, é fundamental, que possamos estar atentos aos sinais, a fim de realizar os movimentos interiores, e por conseguinte aqueles que se espelhem em nossa vida de relação, fundados na conexão, conexão esta que jamais se rompeu, mas que por decisão própria hoje, ou na noite dos tempos, temos ilusoriamente acreditado estar rompida e fragmentada, é importante estarmos atentos para os sinais que nos permitam fazer com que esta conexão que nos liga à origem, ao inominável, àquilo que é definido pelas diversas tradições e caminhos que nos foram concedidos pelos maiores que vêm a nós sob a forma de um avatar. É o nada, é o vazio, mas que longe da significação que damos a estas palavras, restrita a nossa consciência dormente, é ali que se encontra o berço do tudo e do todo, apenas inominável, mas perfeitamente atingível, pela conexão direta que nos faz despertar. Nesses tempos em que uma era sucede a outra, e ao contrário do que muitos pensam, não será a era que coroará definitivamente o poder do ego, do orgulho e da vaidade humanas, mas ao contrário, será a era de um trabalho que silenciosamente vem se desenvolvendo há milênios e há séculos, no tempo em que contamos, e que é nada, é apenas um agora frente à eternidade. Um trabalho profundo de despertar, que trará uma era onde a origem que dá origem ao pai, a mãe de tudo, se fará entendida e realizada nesse mundo, nos apontando portais e caminhos infinitos. Na passagem de era que vivemos agora, são melhor entendidas as afirmações codificadas pelos avatares, nas mensagens que chegaram até nós hoje, muitas delas distorcidas pelo nosso próprio ego. Bhagavan Krishna em algum momento diz a Arjuna que todas as vezes que a escuridão prevalece, o egoísmo, a separação, a dualidade doentia, graça no mundo, ele se manifesta. O primeiro fruto da origem, o nome cósmico e venha ao mundo. O Cristo em Jesus e Nazaré em outras circunstâncias e palavras disse o mesmo a seus discípulos. Eis que venho e também disse o reino vibra dentro de vós e ali está. Nessa passagem de era podemos entender melhor tais afirmações que não significam a vinda de um ser onipotente mas que significa sim o despertar de um novo estado de consciência. Em um, em mais um, se espalhando aos poucos como numa reação em cadeia, ainda que subterrânea e invisível ao nosso olhar cravado na superficialidade que o mundo busca nos apresentar mas que está prestes a eclodir na mudança de era. O Cristo Krishna a centelha divina não se apresentará num ser individual mas na coletividade daqueles que ao despertar compreendem o que seja a unidade. Entendendo o um vem um significado profundo dessa palavra e despertos passam a ser por sua vez eles também mulheres e homens seres de toda a natureza veículos de uma consciência desperta e portanto canais de uma nova civilização. por todos os movimentos acumulados na esteira dos milênios vemos a dor e o sofrimento parecerem graçar com mais intensidade a trazer a desesperança mesmo àqueles que se vinculam a caminhos espirituais em busca da fé e da realização no espírito mas a hora é de firmeza a hora é de direcionar a nossa busca diretamente à fonte à origem e todas as tradições de uma forma ou de outra nos falam desse caminho que é único e que em seu píncaro se mostra um caminho que na verdade é apenas um abrir de olhos um abrir de coração e de consciência porque jamais havemos deixado o lugar onde sempre estivemos conectados à origem ao vazio ao inominável que entretanto dá forma e força a tudo o que é criado nos infinitos planos da vida que nos surpreende e que se muitas vezes nos faz crer pequeninos é preciso recorrendo à verdadeira humildade para sabermos sim que é nessa pequenez quando bem compreendida que ganharemos força infinita são chegados tempos é feito um chamado que ressoa em diversas linguagens de diversos modos mas proclama uma só coisa vinde vinde ao todo e ele se fará pleno em vós e através de vós nesses tempos nesses tempos chegados é preciso perseverar é preciso confiar e agir absolutamente de acordo a origem sempre em primeiro lugar e todo o mais dirá de acréscimo que a paz seja convosco boa noite a todos boa noite a todos vocês que estejam nos assistindo hoje é a segunda vez que a gente tem esse encontro passado ao vivo vocês estão conosco aqui também acho que a Valéria tem um é? o que que está havendo? moda-avião? estava no moda-avião? não precisa ele pode tocar é verdade tem razão nossa super tecnologia aqui tem que ter esses cuidados foi? ela estava na apresentação tocou agora estamos livres disso nesse momento obrigado Cláudio pela lembrança Valéria eu nem dei boa noite direito a todos aqui os que estão conosco aqui os de primeira vez os de ser olhei para ali para dar pistão e pois é os da sala lá de baixo então certamente com a gente não sei quantos são mas está todo mundo junto isso oi gente boa noite só lembrando que essa semana essa sexta-feira é de reequilíbrio espiritual mensal como a primeira sexta-feira do mês estava no meio periático Apus Cristo então o nosso reequilíbrio será nessa próxima sexta-feira horário previsto de chegada das pessoas aqui 17h30 começa às 18h em ponto e às 18h30 é a tolerância a partir dessa hora fechamos a porta que eu estou a ver que o trabalho vai acontecer e todo mundo já no seu estado já de oração e concentração total tá bom? quem quiser saber mais e não conhecer ainda só tem muita gente lá em baixo obrigada o que é a Marcela? você quer conhecer o equilíbrio? você levantou a mão? gente eu quero ir no assunto o senhor me desculpa eu estou cantando a visão que eu tive a Bete eu fiz assim como eu já falei aqui outras vezes nós já temos o nosso tema de Mendes eu pretendo anunciá-lo já na próxima semana depois alguns ajustes que a gente vai fazer mas será dentro da linha que nós temos procurado seguir nos últimos três encontros é um encontro de natureza espiritual para um trabalho espiritual profundo que nós fazemos juntos naqueles na verdade um dia dois dias inteiros contando os meios dias da sexta-feira à tarde até o domingo na hora do almoço tendo o sábado em meio é pouco tempo fisicamente falando mas nós temos tido e eu sempre gosto de dizer que isso não quer dizer mérito nenhum para casa nem muito menos para nós temos tido uma presença espiritual nesses dois últimos encontros que tem me chamado muito a atenção pelo carinho e o trabalho efetivamente é um trabalho que acaba se estendendo dali para muitos outros lugares então na próxima semana eu já pretendo anunciar porque eu já estou sendo orientado a trabalhar na estrutura desse próximo encontro já desde já e não da forma como eu e por absolutamente por um defeito pessoal fazia de usar o último mês como um mês de fazer tudo quase que na última hora esse ano já foi avisado que não que a gente faça as coisas com critério até porque no fundo o trabalho é deles e não o nosso a gente procura ser sempre canal já temos a data 23, 24 e 25 de novembro já no mês de sagitário tanto na astrologia lunar luna e solar da cabalá quanto na astrologia solar na entrada de sagitário que é um período de expansão que permite esses processos de expansão consciencial que é o que a gente busca lá saindo sempre melhores do que a gente chega bom hoje o Otto não está aí o tema de hoje na verdade é um tema que ele me agrada muito e ao mesmo tempo ele desafia profundamente porque você falar sobre o Zen é um absoluto paradoxo porque tudo que o Zen busca quando ele surge a gente vai falar um pouquinho aqui a gente vai falar bastante então já começamos o paradoxo é uma conexão direta que transcende a linguagens vinculadas ao que ele diagnostica no seu primeiro momento ele surge no coração do budismo mas o diagnóstico do Zen é verdadeiro e até hoje nós temos até porque isso faz parte do mundo do ego apesar desse rigor de buscar a conexão direta e nascer com esse intuito e ainda se ter o objetivo desse conectar direto com a origem a gente precisa dentro de todas as limitações que a linguagem impõe nos valer da linguagem para fazer qualquer tipo de abordagem para o Zen então a gente já começa dentro de um paradoxo e a ideia então hoje nesse tempo escasso que nós temos é usar uma das mais eu diria mais significativas estruturas e muito reduzida e muito sintetizada que é abordar o Zen através dos dez movimentos das dez estações do pastoreio do boi eu até brinco porque é boi mesmo que é lá nos japoneses no chinês original é boi não é touro não é búfalo porque as pessoas porque o boi não pode ser boi tem que ser touro ou ser búfalo o Zen nos mostra que essa história toda é a mesma então é o pastoreio do boi que são os dez passos para a iluminação sintetizados numa numa uma história muito interessante que nós vamos trabalhar sobre isso hoje a ideia é essa trabalharmos juntos com a maior simplicidade possível é uma linguagem complexa eu vou procurar trazer essa complexidade mais próxima do nosso entendimento para que a gente possa viver isso e eventualmente nos utilizarmos disso a ideia aqui não é uma palestra não é tornar ninguém conhecedor de um aspecto do Zen até porque como tudo aquilo que se refere a qualquer tradição espiritual é sempre muito profundo e muito extenso a ideia é que a gente faça um trabalho ao sairmos daqui a gente ter condição de entender o que nós estamos fazendo aqui qual é o nosso caminho independente de nós seguirmos essa corrente e aqui na casa a gente tem uma grande vantagem a gente tem uma vantagem que eu acho absoluta graças a Deus a gente pode falar disso e nos socorrer enquanto estamos falando de fontes que são paralelas até para mostrar essa unidade ou seja no momento que a gente está falando aqui do pastoreio do boi a busca da iluminação na tradição Zen budista a gente pode anexar por exemplo outras fontes para entendermos que no fundo e é o que a gente busca entender aqui tudo é um as coisas são unidade então a visão do Zen é uma visão fantástica eu sempre tive muita tração por causa exatamente dessa visão direta desse negar da linguagem a priori e ao mesmo tempo não negando nada nem mesmo a linguagem então vocês vão ouvir aqui várias coisas que parecem conflitantes parecem paradoxais e se houver em algum momento da parte de vocês alguma dúvida por favor podem me parar podem hoje fazer comentários não entendi você não foi feliz na forma como você abordou porque a ideia é que a gente saia daqui com um entendimento de que processo é esse para começar é importante que a gente situe a gente ouve falar de Zen budismo entender como surge isso dentro do budismo o budismo mesmo da forma como ele foi apresentado por um dos grandes avatares que veio ao mundo aquele que foi chamado Siddhartha Gautama que foi chamado do Buda Sakyamuni porque conectado a sua origem familiar era uma dinastia os Sakyamuni os Sakyas eles eram o Muni dentro dos Sakyas como é que surge o Zen budismo daquilo que hoje a gente conhece como o budismo que tem tantas correntes se espalhou como uma religião uma das grandes religiões mundiais nós hoje temos o exemplo do Dalai Lama que expressa o budismo que teve o seu local de crescimento no Tibete mas nós temos correntes de budismo diferentes no fundo é a mesma coisa e o Zen budismo é algo que surge também dentro desse movimento o Buda a gente falou aqui eu não sei quanto tempo atrás um mês atrás sobre essa figura espetacular que foi um grande reformador dentro do bramanismo só para lembrar a vocês a figura desse Buda porque a palavra Buda é a indicação equivalente ao que nós podemos chamar de Cristo ou de centelha divina um Buda é aquele que é desperto que tem a sua mente e a sua consciência ampliada além dos conceitos que nós aqui infelizmente nesse mundo em que a gente vive nos norteamos nós vivemos aqui encaixotados com a nossa consciência dentro de um plano físico e se formos um pouquinho mais um pouco mais além quando a gente acredita crê e transita um pouco além da percepção física além dos cinco sentidos mas ainda assim mesmo que tenhamos uma percepção maior quando desencarnamos sabemos que vamos para um outro plano voltamos aqui isto pode significar ainda uma prisão egóica o que o Buda na sua vida Siddhartha faz é um caminho muito bem caracterizado vocês lembram bem naquele foi criado quando ele surge ele já surge com uma apresentação espiritual a partir do seu nascimento de que ele seria a partir da sua escolha ou um grande iluminado ou um grande guerreiro e o pai tenta trazê-lo num isolamento do mundo para que ele fosse um grande rei um príncipe e um grande guerreiro e aquela saída em que ele vai encontrar a doença a morte o envelhecimento a dor de uma forma geral que ele não conhecia ele tinha sido criado realmente para ser um grande guerreiro era poderosíssimo em artes marciais já era casado já tinha um filho ele sai para o mundo para encontrar a resposta a essas perguntas por que se fica doente por que se sofre por que se envelhece por que se morre e vai encontrar o brahmanismo em cheio de gratera na verdade estamos na Índia uma civilização de 5 mil anos e a história dele é no século VI antes de Cristo quinto século antes de Cristo e ele vai no primeiro momento se valer dos métodos que os brahmanes apresentavam como caminhos de iluminação com exercícios espirituais que quase o matam e ele passa a ver que a estrutura sacerdotal dentro do brahmanismo que a gente chama erradamente de hinduísmo tinha se tornado uma estrutura corrupta no sentido de que os brahmanes viviam por se acreditarem na casta superior porque lembrem que havia todo um processo de entendimento de divisão da sociedade hindu em castas até aqueles sem casta os párias mas o brahmane que era a primeira das castas a pessoa encarnava e achava bom, eu estou aqui já sou o cara sou sacerdote tenho poder então é a mesma estrutura que a gente vai ver replicar e vemos replicar sempre através da visão egóica que nós temos mesmo lembrem quando estamos com uma ótica espiritual mais ampla como deveriam ter os brahmanes montam uma estrutura que estava oprimindo a sociedade Buda é um grande reformador desse processo quando ele se liberta quando ele vai quase morre submetendo aqueles exercícios espirituais que não estavam trazendo a ele nada eram apenas estruturas superficiais ele via e tem o seu processo de despertar e cria a sua sanga e vai ter uma luta muito grande ele mesmo ele tem traidores a história é muito interessante para quem queira ler é uma história muito interessante como ele forma a sanga significa a reunião das pessoas a sua volta o caminho e propõe esse processo de iluminação a partir de Buda se cria com o registro dos seus discursos nos sutras budistas se cria aos poucos uma religião uma nova religião que vai ter dois aspectos o aspecto rinayana que é quase que uma reprodução incorpora aquilo que os brahmanes faziam então com 500 preceitos cheios de sacrifícios cheios de coisas a fazer exteriores e o mahayana que é uma visão muito mais conectada com aquilo que o Buda Siddhartha Gautama mostrava e viveu e daí vai se desenvolver o budismo tibetano e outros e o zen de onde surge bom o Buda passa pelo mundo vai ter um ápice do budismo na Índia inclusive com um grande imperador chamado Ashoka que vai ele se converte ao budismo e passa a exercer a prática da compaixão na sua expressão como imperador até hoje você encontra na Índia pedaços de umas estelas de pedra que são onde os sutras são gravados ele colocava na estrada foi um imperador que fez a Índia chegar ao seu ápice material e com uma visão budista então um momento de felicidade muito grande mas isso teve uma decadência o budismo foi desaparecendo da Índia vou fazer uma parada aqui e vai ressurgir aonde? no Tibete no Nepal e na China e depois no Japão e nas sociedades a esses povos vinculadas no século VI depois de Cristo então nós estamos falando nos anos 600 da era comum um monge chamado Bodhidharma que era da corrente que vai dar origem ao Zen que vem desse budismo Mahayama e que vem de um dos discípulos de Buda um discípulo chamado Mahakashapa que foi o único que entendeu o Sutra do Lotus que é um sutra enorme mas que Buda antes de começar o sutra ele pegou uma flor de lótus diz a tradição levantou e os seus discípulos todos a sua volta como era comum ficar não disse uma palavra e diz a tradição que Mahakashapa olhou aquilo olhou nos olhos do Buda e sorriu e o Buda entregou a flor a ele você entendeu já temos aqui uma síntese do Zen não se disse uma palavra houve uma troca de olhares e Mahakashapa se iluminou recebeu a flor de lótus das mãos do próprio Siddhartha já aí nesse momento na consciência búdica Mahakashapa cria então uma série uma linhagem de discípulos e vai no século VI esse discípulo indiano chamado Bodhidharma Pratina que naquele momento era um império extremamente poderoso e vai o imperador e tem vários entreveros com o imperador porque o imperador chega para ele o imperador já tinha a China naquele momento já estava sob a influência do budismo e esse imperador era um budista mas que fazia a contagem kármica nessa história que a gente brinca aqui essa história não vale muito lá no plano espiritual ele tinha feito muitas obras que ele achava que eram boas e que isso ia diminuir muito o karma dele e quando o Bodhidharma vai para frente dele conversar o imperador Vuli diz para ele assim olha eu já fiz isso fiz aquilo fiz isso aqui deu um mérito enorme para o meu karma eu certamente ganhei muito mérito por todas essas coisas que eu fiz e desfilou as obras na frente de Bodhidharma você não acha? não como não? mérito nenhum e aí foi expulso da presença dele eu não vou estender a história aqui mas ficou na China quando o imperador soube quem era ele tentou reencontrá-lo não conseguiu mais e certamente Bodhidharma vai encontrar e vai se influenciar porque o Zen Budismo não pode ser separado dos ensinamentos de Lao Tzu Lao Tze eu já mandarim agora é uma coisa que a gente tem até uma entonação Lao Tzu tem que falar com se você não entonar o Taoísmo e o Zen Budismo são irmãos siameses tanto que a gente pode falar do Tao do Zen e o Zen do Tao nascido na China ele vai ao Japão e a gente tem hoje a corrente que ficou no Japão mais espalhada pelo mundo mas a palavra Zen vem do chinês Chang que é na verdade você estar em conexão direta com a origem se a gente pudesse sintetizar a busca do Zen dentro do Budismo e não se pode à medida que a gente vai entrando dentro do conhecimento do Zen vinculá-lo ao Budismo esse é um dos paradoxos porque há um dito Zen que é o seguinte saia pela estrada do caminho se você encontrar o Buda do Zen japonês saque da sua espada e decapíteo vamos tentar explicar por que razão eu vi os olhos de vocês sim pois é ele vai a um paroxismo de busca da origem e de desprendimento do ego que muitas vezes fica desentendido principalmente para a nossa visão egóica ocidental o que eu vou tentar fazer hoje aqui vou repetir é tentar trazer isso para um uso nosso porque é importante essa visão ainda que ela não possa ser utilizada pelo menos no primeiro momento dessa forma tão radical como é proposto mas o fato é que o Zen busca a unidade de tal maneira que tudo aquilo que circunda os movimentos que nós fazemos é ilusão mas não ilusão no sentido de ser ilusão por si mesmo e aí é onde ele eu acho que toca maravilhosamente a grande questão quando a gente fala do mayá dentro da visão do brahmanista dentro da visão hindu em que a gente diz que esse mundo é irreal o Zen diz a irrealidade não está no fato de existir um pensamento irreal um mundo irreal coisas que não são reais ele nega isto a irrealidade na visão do Zen e eu concordo plenamente quero compartilhar isso com vocês para que cada um pense está em nós na forma como a nossa consciência encara tudo aquilo que nos chega pelos sentidos e que nos chega pelos veículos não sensitivos mesmo aquilo que nos chega pela meditação pelo pensamento o processo de irrealidade para o Zen então está em entender que ela é criada por nós eu tenho feito aqui um desenho que eu vou repetir antes da gente jogar aqui eu vou jogar hoje aqui slides para vocês desses dez passos mas vocês lembrem que eu faço um desenho aqui ultimamente em que virado de cabeça para baixo isso aqui se nós pudéssemos entender que esse ângulo se abre e vai embora até o infinito é a origem mas a origem somos nós aqui seria o espaço em que nós vivemos hoje o espaço do universo físico e daquele universo transfísico que são os planos espirituais mais próximos da terra quando a gente desencarna vai para nosso lar vai para colônias espirituais mas que são espaços ainda restritos e dominados pela visão do ego seja o ego físico encarnado seja o ego desencarnado esse ponto é muito importante porque o ego desencarnado existe também não é só porque você desencarna que você é promovido a um ser desperto e esse desencarnar a libertação física não nos liberta necessariamente do ego então as construções da nossa consciência estão restritas aqui o zen diz a visão que nós temos de tudo a nossa volta e daqui é que é o irreal a visão é o irreal porque as coisas e tudo faz parte de um real e está ligada indissoluvelmente a esta origem que paradoxalmente é vazia se a gente baixasse aqui o esquema da árvore da vida vocês vão ver que lá existem dez esfirotes dez é o mesmo número desses passos de iluminação que se faz nessa história do boi e que o último lá em cima e além dele é o nada é o vazio mas é a origem de tudo e tudo que nós fazemos quando estamos com a nossa consciência já no caminho do despertar é chegar a conexão com essa origem e de lá fazer o movimento porque nesse exato momento nós estamos num processo completamente ilusório vivendo em círculos o sãsara budista de reencarnações sucessivas pouco proveitosas obrigado havia a palavra profícuo aqui eu estranhei um pouquinho achei profícua meio proveitosas e essas encarnações levam sim é um movimento pertencente à lei cósmica é um movimento evolutivo quando a gente entende o que seja evolução mas é um movimento evolutivo extremamente vinculado à prisão do ego ela só existe e nós só estamos sob esta lei porque o ego domina a nossa consciência o Zen então é uma das tradições que apresenta um caminho de libertação do ego e não podia ser de outra forma diferente que a sua grande instrumentação e aí falando mais um pouco do Zen baseada nos conceitos que Buda traz filtrados por essa visão cada vez mais desvinculada de processos exteriores sejam eles rituais sejam eles linguagens sejam eles conceitos nós vamos chegar até o nível da conceituação a ligação direta vai aos poucos se libertando disso e pode acontecer em qualquer momento você não precisa estar desencarnado você pode estar no meio da roda do sânsara e se iluminar num piscar de olhos esse conceito é milenar mas depois que Einstein veio ao mundo e nos traz a ideia do tempo relativo em que o tempo e o espaço obedecem a movimentos de velocidade e de frequência vibratória faz muito sentido que eu não precise do tempo como ele se conta na nossa concepção física em milênios em séculos para iluminação há histórias eu tenho aqui nesse livro que eu gosto muito e recomendo para quem quiser não se aprofundar porque esse livro não se aprofunda ele não trata só do Zen chama-se o retorno à origem de um americano um sujeito extremamente ele fala aqui de judaísmo de sufismo da visão de Paulo de Tarso de Heidegger por exemplo tem um filósofo apesar do que a abordagem dele de Heidegger mas enfim e ele fala de Zen Budismo aqui exatamente enfocando nesses dez movimentos do pastoreio do boi e todo esse processo que a gente vai fazer esses movimentos de busca da origem eles podem acontecer em um espaço muito pequeno e nessa história que ele conta ele conta a história de uma japonesa uma moça que certamente tinha uma tradição de encarnações anteriores a muito grande e que em cinco dias antes dela desencarnar ela monitorada pelo seu guru que era um mestre Zen ela se ilumina e aqui para quem quiser ler há uma belíssima troca de cartas entre ela e o seu mestre e ele no final das contas nesses cinco dias ela consegue a iluminação que ela não conseguir em toda uma prática Zen de muitos anos então só para dizer que o processo do Zen ele não se vincula às nossas estruturas rígidas de conceito pelo contrário mas ele não é apenas propriedade do Zen propriedade única do Zen a gente vai ver aqui é onde eu digo que a casa de Padre Pio pode nos facilitar quando você abre um esquema das esfirotas pode abrir por exemplo ficar ali o máximo aí hoje eu faço entender que os caminhos e outra coisa também que vincula muito a isso é uma visão pagã que são os 12 trabalhos de Hércules não são 10 são 12 mas se a gente espremer aqueles 12 ali dá para você sintetizar em 10 inclusive um deles que é a captura do touro na ilha de Minos é extremamente parecido meu Deus Hércules vai capturar um touro branco que era fruto de uma relação entre a mitologia pagã é muito complexa também e esse touro é quando dominado por Hércules é o cumprimento do primeiro trabalho onde ele consegue fazer com que esse touro que era ultra selvagem extremamente mas era branco trazia dentro dele toda a natureza espiritual que o homem precisa esse touro quando dominado Hércules realiza o seu primeiro trabalho e no fundo as coisas são todas o Zen fala isso é tudo um nós estamos falando o tempo inteiro de uma coisa só por mais que a gente desdobre conceitos que desdobre abordagens estamos falando sempre da mesma coisa Hércules tem esse trabalho temos o trabalho das firotes e várias outras tradições nos falam de movimentos em que a gente chega a esse despertar todas elas então e portanto falam de uma relação com a mesma e única origem ok então vamos lá é Marco eu vou precisar então que a gente puxe a tela agora sim o número 10 e o número 12 por ser algo que a gente precisa eu preciso ser muito preciso eu vou usar realmente uma cola hoje para que a gente vá compreendendo cada passo e possa tirar o máximo disso em relação repito ao que a gente traga para a nossa vida a nossa vida particular nosso movimento particular de busca então essa metáfora da busca do captura da domesticação e no final da unificação do boi sintetiza vamos dizer assim tudo aquilo que o Zen propõe enquanto o Michael está arrumando eu não falei ali eu fui para lá e não disse a prática que o Zen propõe é a meditação não tem outra né porque ela é um instrumento absoluto ela reconecta ou melhor dizendo tira a casca como diz na cabalá ou tira nós entulhamos essa conexão acreditamos que ela está fragmentada que ela está inexistente que ela está cortada não está o trabalho que a gente vai fazer então em qualquer das tradições espirituais você botou um boi bonitinho aqui que é muito legal e outra coisa mais a figura do boi como um animal que faz parte da nossa natureza íntima não está tranquilo deixa ele ali quietinho está bonitinho o jacaré não está nem nada com ele ali vocês lembram que na bíblia no profeta Ezequiel tem aquela famosa visão dos quatro animais que depois foram inclusive incorporados no cristianismo não sei se vocês sabem disso aos quatro evangelistas cada um deles tem um daqueles animais isso é um símbolo profundo de forças espirituais grandiosas que nós temos dentro de nós um desses animais é o boi é o boi é o leão e a águia é o homem águia, leão, boi homem e qual é o outro? são quatro são quatro águia, leão boi e homem um deles um deles é o homem ou seja o ego humano é individualizado realmente na forma de um ser humano e essas outras forças que são componentes da nossa psique profunda em que nível seja são agregados e são aquelas raiotes aquelas forças que estão ali dentro daquela roda que girava isso tudo é muito código mas então entender que esta força aqui está em nós e está em nós basicamente nas estruturas de consciência que estão nos níveis se nós vamos relacionar com os chakras nos níveis mais baixos se a gente pode usar essa palavra baixo nós vamos ver agora que essa palavra baixo não se aplica ao zen porque tudo é um mas estão estruturadas nesses campos de consciência que são representados principalmente pela tríade de chakras que a gente chamaria erradamente de inferiores porque no fundo isto é uma unidade e tem que se transformar efetivamente numa unidade vejam aqui esses desenhos eles são sequenciais a partir do despertar da criatura ela vai se desindividualizando vamos chamar assim mas ao mesmo tempo vocês vão ver a surpresa no final a gente vai começar de trás para frente vamos ao primeiro slide demos bastante tempo e eu vou me valer até para que vocês possam eu mesmo me socorrer e eu possa ser enfim mais preciso isso a gente escolheu isso daqui é o desenho original depois tem muitas outras interpretações mas isso aqui está vinculado esse específico caminho surge lembrem que eu falei que o Bodhidharma chegou na China vinculando no século sexto depois isso aqui é do século 12 da era comum então lá se preserva muito o ser que está aí procurando o boi afinal de contas o que é que é esse boi você quer o que apagar a luz estou dá para colocar ali vincular ali para quem está ao vivo enxergar os slides também agora acho que é mais importante focar na tela bem lembrado são os aprendizados dos neófitos nessa história toda vamos começar do princípio ele está buscando o boi e o boi é a força que nos remete à origem e ela vai aparecer aí não como a força mais elevada mas como a força aparentemente mais baixa para nós entendermos no primeiro slide vindo de trás para frente de que essa busca na verdade jamais foi necessária buscar algo que jamais esteve perdido então a gente salta para o último movimento mas é importante que a gente siga os movimentos mas entender que no fundo o que ele está buscando aqui sem ver nenhum sinal do boi apenas está enxergando aqui a natureza à sua volta no fundo ele está buscando algo que nunca foi perdido isto aqui somos nós por quê? porque a pessoa que está vinculada nesse nesse cárcere consciencial vamos chamar assim com todo respeito as pessoas que habitam esse planeta as pessoas que estão presas nesse cárcere consciencial pessoas comuns sem nenhum desfeito ou desmérito essas pessoas não tem a mínima intenção de buscar nada elas estão vivendo a sua vida elas dormem acordam comem lutam fogem tem medo agridem ficam doentes procriam usam a energia sexual de uma forma completamente descontrolada e um dia desencarnam e vão ficar nesse círculo essas pessoas não estão buscando nada por enquanto nós que estamos aqui certamente já estamos somos essas pessoas estamos buscando alguma coisa um caminho espiritual um estado de consciência mas ainda acreditamos que há algo a buscar a verdade que é cravada como uma espada pela visão do Zen é de que não há na verdade algo a buscar mas há algo a buscar começamos os paradoxos então vamos embora porque nesse momento e agora eu vou me valer nas legendas do próprio do próprio trabalho original em cima da ele a gente vai trabalhar por isso eu resolvi trazer não vou ler tudo aqui mas o boi nunca se extraviou realmente como está aqui então por que procurá-lo tendo dado as costas a sua verdadeira natureza o homem não pode vê-lo por causa da sua corrupção corrupção no sentido da gente degradar a nossa visão do universo ele perdeu a vista do boi e repentinamente ele defronta-se com um labirinto de caminhos cruzados a ambição de ganhar terreno mas o pavor da perda simultâneos surgem como chamas que ficam ali brigando e ele fica aterrorizado no final das contas quando a gente entra dentro de um caminho ele fica com mais medo de repente ele se levanta e fala assim agora eu vou buscar e no final da história ele escuta termina aqui a legenda as cigarras cantando na floresta qual é o vínculo da imagem das cigarras o som de on ele percebe que existe algo que vem da origem as cigarras que cantam simbolizam portanto o primeiro resultado da nossa busca nós estamos buscando espiritualidade de repente começam a chegar sinais que tornam claro que a busca vale a pena porque eu ouvi as cigarras ao menos eu estou sentindo que a floresta está ali viva apesar dos caminhos ainda serem muito confusos vamos ao segundo pode passar mais o próximo esse é o segundo ah tá desculpa é porque aqui é mais ou menos parecido eu não vi passar é isso aí olha só como é desconexão aqui total aqui ele começa a encontrar as pegadas do boi o que são as pegadas são os diversos caminhos espirituais os sinais que mais do que as cigarras que cantam vão nos falando e a gente começa a seguir isso pode se transformar em seguir pegadas de uma forma coerente ou a gente começar a zanzar por diversos caminhos que são apenas pegadas que falam da natureza do boi mas não são o boi em todos esses passos a gente pode parar a gente pode chegar começar e parar ali as pessoas que se encantam com as pegadas elas podem ficar presas por exemplo a uma corrente espiritual a uma religião específica a uma visão que apesar de ser melhor do que aquela consciência completamente fechada ela está restrita ainda a processos ilusórios vamos ler lá a legenda que ela diz e aquele como é budismo ele diz a pessoa através dos sutras para quem faz o caminho do budismo por exemplo dos ensinamentos ele distingue os rastros do boi ele foi informado que assim como vasos de ouro de diferentes feitiços são basicamente o mesmo ouro também cada e toda coisa é uma manifestação do ser do si mesmo mas ele é incapaz de distinguir nesse momento o que seja efetivamente o caminho que leve ao boi mas ele não viu uma coisa o boi apesar de não visível está aqui nunca deixou de estar vamos para o terceiro? primeiro vislumbre do boi é o terceiro movimento pelas costas porque ele está correndo atrás ele viu as pegadas conseguiu encontrar vislumbrou não significa que isso tenha sido num caminho específico ele pode ter sido feito isso pelo caminho do budismo pelo caminho do cristianismo da cabalá ou sem nenhum outro caminho por ele mesmo essas pegadas se entrecruzam na floresta os chamados são muitos como nós ainda estamos dominados pelo ego na hora que a gente vislumbra esse boi a gente vai sair correndo atrás dele vejam bem é importante a gente lembrar o boi estava em todo lugar mas a nossa consciência que trabalha com irrealidade precisou dar forma ao boi já estou adiantando um pouco porque a gente está partindo de trás para frente para ficar mais fácil de entender a forma do boi foi visualizada a gente entrou num caminho começamos a meditar gostamos nos apaixonamos continuamos a seguir temos resultados porque assim é e o boi está configurado mas ainda fuge Dio e nós vamos atrás dele o que diz a legenda aqui? essa legenda é a legenda original por isso eu estou trazendo ela para que a gente compartilhe se ele apenas escutar atentamente os sons cotidianos chegará a compreensão e no mesmo instante verá a verdadeira fonte os seis sentidos e aqui eles usam os seis para eles nós não tínhamos cinco mas seis sentidos a intuição não são diferentes dessa verdadeira fonte em qualquer atividade qualquer que seja ela a fonte está manifestamente presente é algo análogo aí vem um koanzen é o salto na água ou a liga na tinta vou fazer um parênteses aqui o Zen Budismo tem uma das coisas chamadas das frases ele usa propositalmente frases sem sentido nenhum para que a gente não se vincule aos conceitos que são um grande perigo nesse primeiro aquilo que nos encarcera numa vida sem nenhuma espiritualidade sem nenhuma conexão com a origem mas quando a gente começa a buscar como nós estamos fazendo agora independente do caminho que nós estejamos se você não toma cuidado esse próprio processo pode te encarcerar você ainda não sabe a distinção que a dualidade te apresenta você ainda está preso à dualidade e essa dualidade então ela pode te enganar você está correndo atrás dela quando a visão interior está focalizada de forma correta chega-se a compreensão de que isso é importante porque é basilar no Zen aquilo que é visto é igual a fonte então o Zen é fantástico nisso ele não chancela nada como sagrado por si só não há o sagrado e o não sagrado nesse momento qualquer coisa que nós estejamos vendo ou fazendo se bem vista se bem compreendido e aí está o segredo faz parte da fonte nesse momento essa dúvida ainda persiste nós estamos caminhando a gente tem coisas que são boas coisas que são ruins coisas que são sagradas coisas que não são coisas que são más coisas que são boas lembrem da bíblia do Adão e Eva que comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal saíram do paraíso comeram fruto comeram fruto da árvore e esse fruto levou a visão dual e o trabalho de reconstrução para chegar à árvore da vida é equivalente ao que está acontecendo aqui vamos lá agora sim tem uma coisa interessante aqui que diz a legenda ele começa a escutar um rostinol e começa a ver o sol brilhar nos salgueiros aqui nós já passamos deixa lá ainda então volta para o anterior que ele já capturou o boi vocês já viram que ele segurou mas ele consegue ouvir os rostinol que estão na árvore ele consegue perceber a visão dele se amplia e ele começa a perceber o símbolo do rostinol o símbolo da visão do sol é de que o boi não podia se esconder porque isso tudo faz parte de uma mesma natureza a gente começa a perceber isso conceitualmente mas uma coisa é perceber conceitualmente a outra é realizar isso na prática o grande movimento do zen está o conceito você pega ouve entende rasga e joga fora se você não sair para a prática você continua vai continuar preso numa dessas estações só vale a visão do zen se você tem um conhecimento direto a linguagem é um intermediário necessário no estado que a gente está sim mas se a gente começa a se empanturrar de linguagem vamos ter uma indigestão de linguagem livros de mais conhecimento de mais conceitos de mais que só tem validade até um certo ponto e a gente precisa estar vigiando essa corrida atrás do boi simboliza exatamente isso até o momento que a gente captura agora pode botar o outro lá agarrando o boi hoje ele encontrou o boi que tinha estado longamente corcoviando nos campos agressores e ele realmente o agarrou por tanto tempo ele demonstrou nesses arredores que não era fácil fazê-lo romper com os velhos hábitos continua com os velhos hábitos continua a ansiar por pastagens cheirosas isso é o boi é ainda obstinado é ainda indomável se o homem quiser domá-lo inteiramente tem que usar deixa eu parar aqui porque esse quarto passo ele é muito importante então a gente sai da busca a gente vislumbra as pegadas a gente começa vislumbra então depois da pegada o próprio boi aponta e vai agarrá-lo o que o boi representa? vocês viram aqui uma força estupenda nos caminhos meditativos o boi vai representar vai ser muito bem representado apesar de os hindus o vincularem a uma cobra enrolada a força que sai daqui que desperta da Kundalini porque no momento em que eu faço o despertar espiritual essa força vai se movimentar dentro de nós na nossa vida qual é o perigo nesse momento? eu preciso de um chicote porque essa força é a força da criação da natureza ela é indomável ela não se prende a conceitos humanos nenhum mas no primeiro momento eu não posso me entregar a ela porque eu não estou ainda eu apenas a descobri eu a despertei mas eu não posso me entregar completamente a ela porque o risco que acontece como eu ainda estou dual como eu ainda estou no campo da ilusão eu posso me tornar algo estrondosamente vamos chamar assim doentio porque eu não saltei ainda desse processo essa força selvagem é divina o boi é divino vamos usar a palavra divino pela primeira vez mas ela é indomável o que pode acontecer ela romper os diques completos da pessoa levar a loucura ou levar a caminhos espirituais completamente distorcidos vinculados ao ego como é que eu domino isso o que é o chicote e a corda eu preciso treinar porque aí imagine o seguinte o ego somos nós ainda o que o ego faz só quer pra ele o ego só quer prazer dele o ego isso gera o mal só pra mim e só pra mim pode ter um desdobramento infinito de só pra mim quantas coisas podem aparecer dentro dessa visão básica de querer só pra mim tudo só pra mim ao ponto de eu ser um sarcinador sanguinário ou ser um enfim um ditador ou ser uma pessoa que sem estar vinculada ao mundo estou vinculada apenas a pequenas pessoas fazendo isso quando eu entro dentro desse campo essa força entra dentro de mim como algo que explode o processo se o ego ainda está ali e se a gente confronta isso com o ego pode dar um revertério de tal modo e eu preciso do chicote da corda o que que são o chicote da corda compaixão absoluta compaixão absoluta compaixão absoluta é você sair do campo do ego e entrar no entendimento de que você essa sua individualidade está vinculada não só a outras pessoas como a tudo a essa força divina eu preciso da compaixão eu tenho que sair do campo do julgamento eu tenho que entrar na compaixão absoluta na não violência perfeita e a não violência perfeita é algo que a gente tem que trabalhar caramba a toda hora todo dia ela surge a todo momento a violência vinculada ao medo nas nossas atitudes internas ou nas externas não precisa nem exteriorizar já vi um dedo levantado pode falar fala alto eu vou transmitir porque a gente está aqui com as pessoas embaixo é um dos paradoxos do zen budismo o chicote e a corda são um paradoxo porque o que ele diz você precisa chicotear o seu ego para encontrar a não violência que surge dele é um paradoxo eu não tenho como te explicar isso teoricamente são as coisas que surgem mas o que é o fato? na hora que eu começo a entender a compaixão esse chicote vai num primeiro momento ele é só para segurar o boi é só para caçar força selvagem em japonês é exatamente esse termo quando eu desperto e capturo o boi e eu estou ali com ele ele já está comigo lembra esse boi quem criou no fundo somos nós então ele está comigo e essa força quando ela desperta chama-se força selvagem é luz vamos fazer uma comparação aqui se a gente chegar perto do sol ou de uma fonte de luz muito poderosa o que acontece? é mais ou menos assim então a gente tem que estar atento para controlar essa força selvagem o controle que paradoxalmente é um chicote uma corda são as disciplinas espirituais é a meditação o zen tem outra técnica chamada o zazen que significa sentar-se em posição de zen e a meditação do zen é simples não tem técnica maior nenhuma de respiração é basicamente atenção e pura percepção de em algum momento o despertar vai surgir e nos templos depois zen budistas é bem conhecida aquela você medita virado para a parede a única técnica que você faz são algumas reverências que você faz ao mestre e às pessoas que estão do lado você fica sentado ali respirando e os pensamentos vão passar não briga a mesma coisa que todo mundo sabe ninguém briga com eles deixa ele ficar não são irreais e em algum momento você vai despertar em algum momento trabalhando dentro de você fora da meditação essa entendimento de como fazer o seu estado de compaixão brotar de você lembre-se que a palavra compaixão não tem vinculação nenhuma com piedade com peninha de ninguém compaixão vem compartilhar caminhos com patos por que que Jesus Cristo tem uma paixão? alguém já se perguntou? que é exatamente aquele caminho das 14 estações do calvário é a paixão de Cristo por que que saiu essa palavra paixão? de patos do caminho que no fundo decodificada é um processo também semelhante a esse aqui no sentido de você fazer com que o ego vá deixando de existir mas na certeza absoluta que ressurge um eu esse eu representado pelo ressuscitado próprio Cristo é o ressurgimento de nós de nós mesmos dentro de nós esse ressurgimento portanto é uma paixão e a compaixão é o que? é você estar entendendo o outro cada vez mais como algo vinculado a você mesmo não há outro lembrem daquela história que é o conto do grande mestre em Suzuki contemporâneo que foi questionado numa palestra o senhor falou falou, falou, falou falou e não falou de que que nós fazemos com o outro eu tenho que me dedicar ao outro e ele olha e fala assim engraçado eu não estou vendo nenhum outro aqui mas para chegar nesse nível a gente precisa trabalhar a compaixão eu preciso estar sim ao lado do outro eu preciso servir eu preciso ser na linguagem budista um bodhisattva então eu tenho que servir ao outro até que eu entenda e cada vez mais entenda na compaixão que esse outro e eu somos um só não é um processo fácil e ele não é automático apesar de parecer por isso a corda e o chicote porque a gente vai ter que disciplinar o ego quando o ego se movimenta em relação ao que ele faz sempre a compaixão tem que estar ali a não violência tem que estar ali vou confessar uma coisa para vocês hoje eu estava dirigindo o carro e o carro aponta perfeitamente os nossos estados egóicos e alguém atrás de mim eu dei uma seta e entrei e tomei uma buzinada daquelas assim só que a pessoa que buzinou estava a uns 10 metros de mim ela não precisava ter buzinado estava devagar tanto eu quanto ela o ego arrebentou ali e aí depois quando eu vi eu comecei a rir de mim mesmo falei assim gente olha a gente fala no final das contas aí o ego quando ele surge em várias formas em vários formatos era uma senhora que estava dirigindo o carro mas antes de ver que era uma senhora ela sofreu muitos xingamentos a sorte foi que eu estava com as janelas fechadas e não precisou nem ela ouvir só eu mesmo mas o fato é que a gente percebe esses processos de onde o ego vem para a tona e a gente estão eu não sei qual é o estágio cada um se reconheça em algum mas a hora que a gente está agarrando esse touro ele vai mostrar porque essa força que vem quando eu medito o Kundalini desperta só para deixar claro essa força selvagem vem e ela é divina ela está em tudo e ela vai entrar e eu preciso saber que na hora que ela entrou eu tenho que estar disponível disposto e absolutamente em busca de uma preparação para movimentar isso até onde vai chegar no décimo passo vamos ver a gente ainda está no quarto sim é um bom símbolo quando eu vou usar a compaixão eu estou falando imediatamente sem nenhuma ligação de amor Paulo deu um bom exemplo essa energia que eu vou usar para aplicar a compaixão a qualquer momento a todo momento até que isso seja tão natural que eu não precise mais nem pensar nisso é o básico esse é o grande processo onde a gente vai estar ou já estamos vamos lá está dando ectoplasma no quinto passo o boi ficou bonzinho se doma o boi ele passa a registrar ele passa a obedecer completamente a força que o comanda que é um ego desperto eu ainda tenho um ego aqui desperto entendendo que o boi e ele já são amigos essa força selvagem continua com o mesmo poder o boi não perdeu um pingo do seu potencial de força só que ele não está mais corcoviando saindo pelo lado ele está seguindo a pessoa isso aqui o Hércules faz no trabalho dele ele doma aquele boi e o domável vai montado no boi vocês vão ver que o vínculo é o mesmo oi a energia do amor eu me lembro de Francisco de Assis quando domou o lobo a gente monta na hora que você está dentro desse estado tudo responde como uno nada é selvagem à sua vista então você é capaz de olhar um animal selvagem e ele não é selvagem para você domando o boi a legenda original que é rica vejam o seguinte isso aqui nós estamos num processo de meditação esse processo inclui permanentes momentos de meditação constantes diários não precisa ser uma hora de meditação isso eu sempre me bato assusta muito a gente ele vai ter que ficar duas horas meditando domando o boi ao surgir um pensamento outro e mais outro vão nascendo mas a iluminação porque essa criatura aqui já está num estágio de iluminação do terceiro estágio em diante a gente já pode dizer que essa pessoa abriu os seus olhos mas deu de cara com um universo tão diferente tão diferente dos conceitos em que ela vivia que ainda assim ela precisa ter muito cuidado porque você pode entrar como a gente falou em outros campos de distorção porque o ego ainda está ali isso aqui eu achei interessante esses pensamentos não são irreais porque é uma corrente espiritual que fala o pensamento aquilo é a irrealidade não é para o zen não é eles não são irreais eles fazem parte da nossa verdadeira natureza isso aqui pertence a isso essa linha daqui que está cortando é apenas simbólica no sentido irreal porque nós estamos criando a irrealidade mas o pensamento que vem tudo que acontece faz parte de uma realidade maior que quando bem entendida ela se torna harmônica e aí a legenda diz muito bem isso eles elas na verdade elas não são irreais já que brotam da nossa verdadeira natureza e somente porque a ilusão ainda permanece é que eles são considerados irreais esse estado de ilusão não tem origem no mundo objetivo vejam que aí é o completo oposto de certas visões que dizem que o chamado mundo objetivo é irreal é o mayá ou maya que não tem uma realidade específica não é verdade para o zen ele tem realidade sim e ele só é irreal porque nós damos a ele uma consistência um valor que ele não tem aí ele se torna irreal na hora que eu me prendo nos sentidos físicos na hora que eu acho que só a matéria física é real que eu constranjo e faço ficar constricta a minha consciência aí eu estou criando a irrealidade eu crio a irrealidade que no fundo é apenas uma percepção absolutamente distorcida daquilo que é real porque para o zen tudo é real bom isso é muito importante no momento em que ele dona o boi ele deve segurar com firmeza o cabresto não deve deixar o boi vaguear e o boi acaba seguindo ele de bom grado como está aqui na hora que o boi sai atrás dele o passo foi completado vamos ao outro o sexto passo você vai no boi e vai levando o boi de volta para casa que casa é essa que você está indo de volta a origem de onde você veio e que naquele momento você vislumbra que existe um caminho que leva você até ela montado no boi nesse momento ele é muito poderoso mas ao mesmo tempo que ele é poderoso ele é extremamente tranquilo esse estado aqui representa aquilo que a gente denomina de equanimidade ou seja para ele tudo faz parte do todo de uma natureza absolutamente liberta livre em que tudo pode ser encarado em uma visão equânime onde não há o conflito da polaridade por isso é que o zen está vinculado ao tal lembrem que por trás disso tem o teidi que mostra que o tal é a ligação das duas polaridades em harmonia até que ela desapareça em algo inominável aí mostram-se as origens de conexão entre o zen e o tal ele ainda não está nesse momento absolutamente mergulhado na origem mas ele está a caminho e de uma forma tão tranquila porque ele já dominou o boi então para ele nesse momento aqui para nós o homem ou a mulher ou quem seja a compaixão já é uma realidade com isso não há o julgamento não há a violência a não violência é absolutamente necessária você pode expressar um poder absoluto pela não violência isso é um dos paróquios absolutamente paradoxos do zen Gandhi é um grande exemplo disso não levantou uma arma libertou um país o estado de não violência com qualquer pessoa com a sua família com seus filhos com as pessoas que estão é a grande saída mas parece absurdo a nossa visão normal mas nesse momento ela precisa estar bem tanto ele está tão bem que ele está tocando uma flauta em cima do boi ele está vendo as coisas a legenda é interessante também enriquece cessou a luta diz a legenda ganho ou perda não mais o afetam o que é isso? é com animidade está em todas as tradições espirituais Krishna disse isso a Arjuna Jesus disse isso aos seus discípulos no sentido de que aquele que está no espírito para esse o vento sopra de onde quiser de onde vai o que é nascido do espírito não é mais afetado pelas alterações kármicas assim diz Krishna assim diz Jesus assim diz Buda todos os mestres Lao Tse diz isso no momento que a gente desperta e estamos livres não há mais bem e mal até então o conceito de bem e mal ainda fazem parte nesse momento ele já está num estado muito diríamos se a gente fosse comparar com o olho abrindo ele abriu um pouquinho agora o olho dele já está ficando mais aberto mas ainda tem uma pessoa aqui já está sentindo montando o boi ele contempla serenamente as nuvens no alto não volta a cabeça na direção das tentações ele não fica resistindo ele simplesmente não volta a cabeça embora alguém possa tentar perturbá-lo ele permanece impassível vamos ao sétimo agora começam as boas surpresas cadê o boi? ele volta para casa ele trouxe o boi para casa lá no primeiro quadro tem uma parte da legenda que diz assim ele procurava um boi um animal mas ele nunca havia percebido que esse boi é tão grande que o seu focinho está no alto das montanhas absolutamente de cara para ele olhando através de tudo através de todos os sinais que a vida nos dá sejam quais forem eles na aparência mas podem ser interpretados como algo que vem da mesma e sim vem da origem nesse momento ele entendeu isso e o boi sai de cena porque ele está completamente conectado ele não precisa mais individualizar um boi esse boi já está dentro dele está aqui está em todos os lugares o boi é esquecido no bom sentido da palavra porque ele está unificado a tanto que ele enxergou o que ele procurava estava ali na cara dele sempre ele começa a perceber isso já está em um estado de compaixão absoluta já está em um estado de não violência permanente o que dá a ele um poder já muito grande esse boi domesticado quando chega em casa eu corri atrás tanto de um boi mas aqui está a casa o sol as montanhas a natureza sim o boi está esquecido ele está só diz a legenda é uma legenda budista que vincula esse ao brahmanismo e usa então um conceito que vai ser falado aqui no Dharma não há dualidade muita gente confunde Dharma como uma sina como uma missão que eu tenha que eu tenha que cumprir e por isso se eu não fizer o Dharma o Karma para o Zen não existe isso para o Zen o Dharma é apenas uma coisa a ausência de dualidade como eu falei ainda bem que eu falei no início não dá para a gente ficar conceituando muito essas coisas vai de encontro na própria natureza e a própria objetivo do Zen conexão direta experiencial cada um faz ninguém é erudito em Zen não existe isso no Dharma não há dualidade o boi o boi é a natureza primária vou repetir o boi é a natureza primária aquela força selvagem mas é da origem é divina ele reconhece isso e portanto na hora que ele reconhece isso uma armadilha não é mais necessária quando se apanha um coelho uma rede torna-se inútil quando se pegou um peixe como ouro separado da escória como a lua que atravessa as nuvens um raio de luz brilha eternamente somente no boi ele poderia chegar em casa ele não poderia chegar diferente mas eis que agora o boi desapareceu e o homem se senta sozinho tranquilo o rubro sol ainda está alto no céu enquanto ele sonha placidamente ao longe sob o telhado de palma jazem não sei se está aqui na foto o seu chicote inútil e o seu laço inútil acho que respondi agora a pergunta do que porque o chicote e o laço na hora que você entende aquilo se tornou inútil mas eu precisei passar por isso desde que a gente entenda o movimento na primeira movimento lá eu já tenho que saber que eu estou buscando alguma coisa que vai me conectar à origem e isso precisa de um cuidado absoluto nos nossos movimentos passa a oitava esquecido do boi e de si mesmo zen budismo meus amigos aqui esse círculo branco ele está mostrando o seguinte até então mesmo naquele momento que a gente aqui falou realmente ele compreendeu a unidade mas tinha um ego né quando ele entende que esse ego também precisa se fundir a sala do nirvana budista né ele entende que mesmo esse eu que ele tem tanto prezar ele preza tanto a sua individualidade as suas características quando eu entendi tudo aquilo que eu fiz mais do que eu entendi eu vivi mas essa vivência foi uma experiência essa experiência nos trouxe a estados progressivos e despertar eu retorno a casa entendi que aquela casa eu só poderia chegar com o boi mas o boi esteve sempre ali eu esqueço de mim mesmo e do boi me fundo com uma consciência superior no caso da cabalá esse ponto está aqui ó vinculado a esses dois nesse triângulo e depois nos remete ao ponto superior que está ali o sete o oitavo é que eu botei o dedo aqui o sete o oitavo o sétimo e o oitavo passos se configuram nesse polígono superior aqui são os movimentos que fazem aqui dentro ele esquecido do boi de si mesmo a legenda nos fala bem todos os sentimentos ilusórios pereceram e as ideias de sanidade e de santidade também se extinguiram ele não permanece no estado de agora essa frase eu até sublinhei aqui para lê-la ele não permanece no estado de porque antes ali no passo anterior até quando ele esqueceu do boi quando ele domou o boi quando ele esqueceu do boi ele pode pensar assim e aí eu ego eu sou agora um buda e supera rapidamente o estágio de porque o primeiro é eu agora sou um buda isso é um estágio logo depois ele vai ter que superar esse outro aqui agora me purifiquei do orgulhoso sentimento de que não sou um buda querem ouvir de novo ele tem que se purificar de dois movimentos que estão lá atrás naqueles lá do boi eu agora sou um buda estou unificado na consciência que beleza despertei fora fora também agora eu me purifiquei do orgulhoso sentimento de que não sou um buda fora com isso também as duas coisas são ilusões continuam sendo ilusões em alto nível e aí a entidade paradas nisso com grandes poderes usando de forças mas não é nosso caso falar isso agora aqui não mesmo os mil olhos de 500 budas e ancestrais não podem discernir nele uma qualidade específica se centenas de pássaros fossem agora juncar juncar de flores o seu quarto ele não poderia envergonhar-se de si mesmo o chicote o laço o boi o homem todos pertencem igualmente ao vazio tão vasto e infinito é o céu azul que não pode atingi-lo conceito de nenhuma espécie sobre um fogo ardente sobre um floco de neve nenhum deles pode subsistir quando a mente atinge esse estado ela chega finalmente a compreensão do espírito mas esse é só o oitavo passo vamos para mais um depois de passar por tudo isso ou seja eu sou eu não sou eu me purifico eu faço aconteço começou a aparecer formas de novo depois do vazio há uma há uma uma outra essa aqui é o original o pessoal depois tentando explicar deixa eu fazer rapidinho aqui que eu já estou olhando aqui eu queria que a gente fizesse pelo menos uma mínima meditação na hora de zen que não faz meditação nenhuma uma conversa sobre zen é completo paradoxo existem quadros que fazem o seguinte mostram esse esse círculo em vez do desenho já da natureza toda posta aqui mostra o círculo budista e aqui assim assim onda já surgindo né formas aqui assim o que significa isso que é o mesmo daquilo vamos lá ver o nono passo voltando a fonte desde o puro princípio não houve tanto quanto um grão de poeira para macular a pureza intrínseca nada nada nesse momento nós estamos tão puros quanto fomos criados tudo aquilo que a gente classifica como impureza como doença como mal são essas sim as ilusões não criadas por ninguém que não que não apenas a nossa percepção mas são irreais por causa disso porque num nível e a gente sabe disso elas são reais estão aqui existindo na nossa vida nesse nosso estado de percepção elas são reais não adianta dizer que é irreal e ficar só dizendo isso volta aquela velha história do elefante do sujeito montado do Ramakrishna que ele diz que o elefante é Deus tudo é Deus então o cara vinha em cima de um elefante ele achou que então vou ficar parado aqui ele vai passar por mim e o sujeito vinha falando olha o elefante sai da frente ele não sai o elefante dá-lhe uma cacetada ele depois de muito tempo no hospital volta para o Ramakrishna para se queixar só falou que tudo é Deus o elefante é Deus vinha para cima de mim por que eu ia sair se ele é Deus aí assim no estado que você está de consciência meu filho você deveria lembrar que em cima do elefante Deus estava um condutor Deus que estava gritando olha o elefante sai da frente aquilo também era Deus gritando para você sair nesse estado aqui você volta a fonte lembre-se lá que o quadro anterior é um vazio aqui paradoxalmente está cheio por que? não houve ele observa então que nunca houve impureza ao descrever a vida do mundo ele permanece imperturbável imparcial esse crescer e decrescer não é fantasma ou ilusão ou seja crescer e decrescer o fluxo da vida da criação não é um fantasma da ilusão é uma manifestação da fonte ele volta à origem e ao voltar à origem ele pode e ele se torna sim agora sim um um criador co-criador capaz de manifestar já não mais vinculado todas as formas da criação reparem o seguinte ele chegou a um ponto onde ele desaparece e a nosso temor do budismo nirvana fala que a gente tem que perder a individualidade naquele momento em que ele atinge isso ele consegue ter sobre ele nessa ele chegou ali ao chegar aqui essa sim é a unificação ele é capaz de manifestar toda a criação porque ele está unificado à origem aí sim a unidade agora a unidade está expressa e ela se expressa num retorno ao movimento criador de tudo de todos os universos as respirações de Brahma que inspira e expira o universo criando e recriando esse ser passa a ser isso nós vamos chegar um dia lá podem ter certeza até porque isso é a lei não é mérito é a lei o que a gente pode perceber da força da criação até aonde a gente possa é isso e o Zen não vai muito mais além disso porque ele diz ir além disso é pecado é ego no sentido de pecado de separação de fragmentação eu preciso ir à fonte esse trabalho são esse trabalho é muito bem colocado nos passos aqui as ondas são isso esse ser ele passa a ser criador e a boa notícia é que ele não precisa estar no planeta Z esse fato pode acontecer aqui ah agora é o nosso ego como eu preciso de muitas encarnações eu tenho muita coisa para queimar carmas horrorosos dor e sofrimento essa prisão a gente precisa se libertar e a coragem de se libertar dela nos é dada pelo entendimento da origem essa é a única coisa que o Zen impede e essa história do Buda agora eu sou Buda agora eu deixei de ser porque eu era orgulhoso não quero mais ser essas coisas todas tem que sair da nossa entrar numa naturalidade absoluta em que o poder da criação passa agora então a se manifestar através de nós e aí chega o último quadro por que que a gente representa o Buda assim exatamente por causa desse quadro aqui quem é esse aqui o décimo passo que é o último passo da iluminação se a gente pode dizer que tem o último entrando na praça com mãos livres e servindo a humanidade com a consciência absolutamente ligada ao todo essa figura aqui é aquele ser que chegou lá naquela consciência aberta total junto com o vazio começou a criar criou tudo e depois aparece aqui na figura representada por esse ser absolutamente um vagueante que não está vinculado o vagabundo a palavra vagabundo significa aquele que vai no movimento da vida levando com ele as forças da vida e esse ser tem na mão um cântaro de vinho e as mãos dele ele entra ele entra no mercado esse aqui o original depois não fala mas aqui vocês estão vendo isso aqui acreditem são peixes amarrados aqui que ele vai para o mercado com peixes com vinho para poder dar alimento às pessoas esse ser de absoluta unidade de repente se transforma em uma aparência de alguém normal porque para o zen na santidade não está nas aparências está absolutamente depois que a pessoa atinge o último passo ele fica uma pessoa absolutamente normal só que com tudo aquilo que a gente viu acontecer então a normalidade dele mostra o seguinte tudo é tudo é ligado de uma forma indelével à origem e quando eu chego nesse estado eu não posso aparecer como um bunda flutuando um ser iluminado maior do que todos não ele vai aparecer como a pessoa mais simples e normal possível só que aí fala a simbologia disso esses peixes são por que todos os avatares usam peixe como um grande um grande símbolo porque são a força primordial que vem dessas águas sagradas que criam a vida da forma a forma surge pelo menos no nosso planeta a gente está usando as comparações que são inerentes ao nosso planeta surge da água surge do mar e os seus seres são aqueles que produzem um alimento inesgotável alguém já parou para pensar se a gente tivesse uma sociedade capaz de se valer das fontes marinhas não faltaria alimento no mundo entre outras e o vinho o vinho para mim é o mais espetacular porque o cântaro do vinho é um efeito que tem uma equivalência com a visão tântrica o vinho que pode ser um grande veneno para esse ser que está ali se torna um néctar de vinho é um grande paradoxo que precisa ser muito bem trabalhado para que a gente entenda o que quer dizer esse vinho que se transforma de veneno em néctar de vinho muitas coisas muitas coisas podem ser vinculadas a essa comparação mas só vão valer essa aqui não vale lá antes nem naqueles estágios mais elevados vai valer depois que ele já foi para o vazio se conectou à origem viu que não tinha vazio nenhum vazio é só um termo que a gente usa porque não tem definição esse vazio é mais pleno do que qualquer plenitude mas ele é vazio porque ele não pode ser nominado ele não pode ser definido como é que você define dar fim é o que quer dizer essa palavra a algo que é infinito então o vazio não pode ser definido e depois ele se manifesta em algo absolutamente normal esse vinho daqui é o vinho místico nós temos um grande avatar do século XX que foi o Paramahansa Yogananda que teve uma coragem absurda de usar um poema místico de um surf chamado Omar Kayan o vinho místico que é tido como um poema erótico e quando ele fez a interpretação sob essa ótica de que o vinho místico tinha um significado profundo e eu acho que aqui ainda vai além porque o Yogananda ainda por causa provavelmente pelo que ele pode poderia ter falado para todo mundo ele ainda coloca a sexualidade a energia essa força selvagem que entra em função como algo a ser ainda chicoteado então ele não abre mas esse daqui está numa plenitude absoluta esse abdômen aqui vamos lá dizer louvoso o símbolo disso é que o touro o boi está ali dentro porque a força selvagem está aqui mas ele se estende porque essa força agora está completamente controlada dentro dele ele se unificou e ele se transformou em um simples ser que vai na praça no mercado ajudando as pessoas e eu vou ler para finalizar só a própria a própria legenda do original entrando na praça do mercado com mãos serviçais o portão da sua casinha está fechado e mesmo os mais sábios não podem encontrá-lo esse ser virou um vagabundo no sentido no sentido de que ele é ubicuo ele não está mais ele pode estar aqui de uma forma física e ao mesmo tempo a consciência dele está no cosmos então a casa você não vai achar ele numa casa num lugar específico ele é efetivamente unidade com tudo seu panorama mental desapareceu por fim ele segue o seu próprio caminho não tentando seguir os passos dos antigos sábios Krishnamurti certamente viveu muito isso aqui quando ele cortou a história de gurus não gurus verdadeiros porque tudo tem paradoxo então o guru verdadeiro é aquele que desaparece é aquele que se torna um vazio para o discípulo passar não é aquele que controla que diz faz isso faz aquilo eu quero porque assim eu sou o guru eu sou o que for Krishnamurti tem portanto uma visão muito contributiva para essa visão que a gente precisa nessa nova era e ele continua carregando uma cabaça ele passeia pelo mercado apoiado em seu bordão volta para casa e ele guia os talajadeiros e os peixeiros no caminho do Buda com o peito descoberto e descalço ele entra na praça do mercado elamiado empoeirado mas como sorrir sem recorrer a místicos poderes essa frase para mim é capital faz árvores secas florescerem de repente então esse ser não precisa ficar demonstrando poderes místicos e tudo apagou sozinho ou você apagou? você apagou sozinho então tinha que ser a gente tem cinco minutos gente eu peço falar sobre isso é um desafio porque você é preciso que a gente volte ao que falamos do começo não se fala sobre o zen se experimenta a conexão direta existe um aforismo a zen que diz é o dedo apontado para a lua eu quando aponto a lua a lua está no perímetro do meu dedo a imagem dela eu posso fazer assim e eu rodeio a lua inteirinha outro dia minha filha me perguntou sobre isso uma criança olha e fala assim gente a lua está ali mas é verdade isso é verdade para quem está nesse estado a lua não tem distância nenhuma de nós nem nada no universo nada esse ser é efetivamente o bico ele está conectado com a origem mas para chegar lá ele precisou passar por aqueles dez passos e nós precisamos fazer isso com coragem e abrindo mão de uma opção de coisas passo a passo porque se fizer de repente na hora que entra tal força selvagem lá no terceiro passo e no quarto eu posso me dissociar por caminhos e a gente infelizmente vê até muitas tentativas espirituais o que no final das contas a origem engloba tudo no final das contas ela vai dizer o seguinte não importa no final todas as coisas caem dos seus véus ilusórios e o ser que permanece dentro desse estado de consciência ele se torna capaz aí sim de ser um bodhisattva de verdade que serve a humanidade sem que ele se acredite ou desacredite qualquer coisa para ele esses conceitos desapareceram na realidade em que agora sim ele está imerso de volta e que no final das contas ele jamais esteve fora nós nunca estivemos fora dessa realidade não há caminho para o zen não há caminho não faz sentido haver um caminho para um lugar e para o tal também de onde você nunca saiu pois não nesse estágio não existe mais dor e sofrimento para ele não zero e ele pode estar tanto assim dessa forma como ele está lá no vazio na origem para ele é a mesma coisa é incapaz na verdade a origem é isso quando a gente está falando origem, origem, origem é sempre uma tentativa de falar algo que a gente chama de Deus mas quando a gente usa a palavra Deus você certamente vincula isso a conceitos que a gente tem de alguma forma um criador uma pessoa ainda que seja com uma super consciência ok é isso sim também mas eu gosto muito desse nome em origem porque ele não define o que não pode no fundo na sua natureza íntima ser definido nos valendo aqui com a nossa liberdade de transitar na cabalá os nomes não sei se a câmera está voltada lá volta a câmera um pouquinho Mike por favor esses três nomes que estão aqui eles estão acima da árvore da vida isso aqui já é um estágio absolutamente para nós incompreensível aqui onde Jesus por exemplo chamou da consciência do pai que precisa estar vinculada à consciência da mãe para dar origem a tudo isso nós estamos voltando os passos são essa ascensão mas no fundo isso aqui não é uma ascensão de verdade é apenas uma abertura um despertar de consciência e aqui não tem definição essa palavra AIN aqui significa nada em hebraico e o EN o EN o ENSOF o ENSOF é o sem fim mas vejam que o sem fim vem depois do vazio do nada e a luz que é a palavra que é acrescentada aqui OR ENSOF OR a luz infinita é a primeira manifestação que antes de se tornar algo que pudesse ser definido ela vem ainda de um vazio de um sem fim uma luz sem fim e da luz sem fim toda a criação e nós estamos aqui mas nós somos isso o EN fala isso mais do que fala o EN vive isso o EN verdadeiro porque em volta disso cria-se uma opção de coisas e já se cria rituais a gente vai encontrar mesmo dentro daquilo que se chama Zen Budismo paradoxalmente alguns rituais que a meu ver não são vinculados à natureza verdadeira do Zen vamos lá que eu queria fazer uma vamos só que ela levantou o dedo de novo são os dez passos são os dez passos do Zen são os dez da captura do boi se você procurar ou boi ou touro ou búfalo que aí como falei tem gente que quer enfeitar que eu acho um absurdo tadinho do boi é boi não é tem os dez passos de apacentar que acha bastante fala como é que é os dez passos de apacentar o boi apacentar também é um nome que aparece bem lembrado do pastoreio do boi também né tem até vídeo da Monja Cone tem vários é exatamente a Monja Cone que é uma figura hoje bastante evidente publicamente tem de vários monjos temos bem engraçado olha você sabe enquanto a gente prepara para meditar vocês dão mais cinco minutos para a gente meditar tá ok no Zazen eu não vou fazer isso aqui por exemplo que eu não sou mestre de coisa nenhuma depois se vocês estivessem no monstero Zen estava todo mundo virado para a parede e vem um monge atrás se ele perceber que você saiu fora da linha está desarriscado a tomar uma pancada não tenha esse medo por todos os motivos do Deus não ser coisa alguma e aqui ninguém está virado para a parede vamos então vamos fazer uma concessão o Zen não usa música não usa nada a gente vai usar a música aqui e hoje a gente vai fazer exatamente isso eu não vou nem conduzir a meditação é Zen música é Zen nada vamos apagar as luzes o nosso conceito então agora aqui é cada um de nós silenciar observar e não combater absolutamente nenhum movimento que o nosso interior venha a fazer é perceber então por isso eu fico em silêncio só no final depois de um tempo que nós tivemos condição de estar nesse estado a gente transforma isso numa oração rumo a gente volta a gente volta mesmo depois a gente volta a gente volta a gente volta Amém. 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 Nós que sabemos o valor da oração, podemos nos valer, portanto, nesse momento, para estender esse fio de conexão da nossa consciência parcial, com a consciência infinita, através dos canais que são os amigos invisíveis que estão conosco. Para estender esse movimento da nossa alma, numa oração que se expande para o cosmos inteiro, ao cosmos inteiro e se contrai pelo nosso planeta, por cada ser que sofre, seja onde estiver. E qual seja a forma do seu sofrimento, não importa. E contraindo ainda mais, chegar àqueles a quem amamos, àqueles familiares a nós. Até a nós mesmos, mas ainda aqui de longe, percebendo um sentido profundo e real de unidade. E a oração unida a essa meditação nos faz sentir potencial infinito, de que somos, como filhos, do Criador e esse, por sua vez, conectado à origem. Esse potencial nos faz perceber ainda aqui de longe, essa filiação e, portanto, essa unidade. O amor transborda. E a compaixão se manifesta. E a cura se faz. E a cura se faz. Amém. E assim, em busca do despertar, nós abrimos os olhos físicos, certos de que um dia o olho único do nosso espírito estará aberto, unindo esses dois, fazendo da dualidade. A unidade que sempre e sempre esteve presente, de olhos bem abertos, contemplamos até que possamos ser um só. E a gratidão se une ao amor e traz a paz com ela. E a coroa da certeza retira o medo, para que a humildade encontre o seu lugar. Graças a Deus. Um pouquinho, vamos abrindo os olhos, tomando controle do nosso corpo físico e sabendo que nós somos os donos daquilo que não somos donos. Podemos acender a luz devagarzinho. Obrigado a todos aqueles que estiveram vendo a gente ao vivo. Espero que tenha sido algo bom. Obrigado. 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 Obrigado.